Se você está sem ideia do que fazer para se divertir nesse fim de semana, venha ao lugar certo. Comigo, você fica por dentro de todas as melhores opções de lazer para você. Confira agora as atrações da nossa Agenda Cultural. Criado em 2014, ali na nossa vizinha Jandira, o Coletivo dos Anjos é um grupo de pesquisa e formação em teatro. O coletivo está em cartaz com a peça Fusarca dos Descalços, baseado em Esperando o Godot, de Samuel Beckett. Premiado na 24ª edição do Prêmio Cultura Inglesa, o espetáculo é centrado nos personagens Atsu e Bakker, que só tem uma cerca como referência espacial, sem saber se estão presos ou do lado de fora, apartados de um mundo ao qual não tem nenhum acesso. No decorrer das ações, ambos compartilham sonhos, cicatrizes e dores. E mesmo nas situações mais violentas, eles permanecem juntos, tentando compreender e romper com tudo aquilo que os segrega da sociedade. É nesta sexta, às 8 da noite, no Centro de Eventos de Barueri. A entrada é gratuita, sem reserva de ingressos, é só chegar. A garotada fã do game Minecraft e dos vídeos do youtuber Problems, vai poder conferir as aventuras dele e de sua turma nesse sábado em Barueri. Turma do Problems e o Mistério da Máscara do Stick é um show no qual o público irá vivenciar uma gameplay na vida real, em que a turma será transportada para dentro do videogame e darão vida aos seus famosos avatares virtuais. É no Teatro da Praça das Artes, às 6 da tarde, e os ingressos estão à venda pela internet. No dia 25 de maio é comemorado o Dia do Orgulho Nerd, uma data criada para celebrar e promover a cultura nerd e geek, composta por fãs de videogames, desenhos japoneses, histórias em quadrinhos e outros produtos culturais. Nesse sábado, dia 25, a Gibiteca da Biblioteca Max Zendron em Barueri terá um dia especial, em que os participantes vão poder mergulhar nesse universo, com jogos de tabuleiro, cosplays, palestras, workshops e muito mais. É às 10 da manhã, às 8 da noite, e o evento é aberto para nerds de todas as idades. Uma super produção da Broadway baseada em um clássico dos contos de fadas. A Bela e a Fera, o musical, chega nesse domingo a Barueri. Contada várias vezes no teatro, na televisão e eternizada no cinema por Walt Disney, A Bela e a Fera é a história de uma jovem que partia em busca de seu pai, prisioneiro de uma fera em um castelo encantado, habitado por objetos hora inanimados, mas que agora são falantes, dançantes e cantantes. Composto por um elenco de 18 atores, cantores e bailarinos, o musical conta com vários efeitos especiais, 115 figurinos e tecnologia 4D, que permite à plateia uma imersão especial na história. Serão duas sessões, às 4 e às 6 da tarde, no Teatro da Praça das Artes. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet. Também nesse domingo, outra história levada às telas pelos estúdios Disney ganha uma adaptação para os palcos. Frozen Forever narra as aventuras das irmãs Elsa e Anna, no reino de Arandele, com as emocionantes canções já conhecidas da garotada. O show é no centro de eventos, e os ingressos podem ser comprados pela internet ou diretamente na bilheteria. Com o lema Arte na Rua para Todas as Pessoas, o Circuito Sesc das Artes 2024 chega a Barueri neste domingo, trazendo uma programação gratuita, com música, espetáculos, intervenções e trabalhos artísticos. Entre as atrações tem oficina de literatura com o grupo de artes indígenas Jiroá-Baiá, construção de objetos criativos com materiais reaproveitados, com o coletivo Sucata Quântica, e brincadeiras de circo com a Companhia Asfalto de Poesia, no espetáculo Futebol das Palhaças. Além disso, a DJ Carlou embala o público ao longo de toda a programação, com MPB, samba rock, forró e ritmos regionais. Todas as atividades são gratuitas e acontecem na Praça das Artes a partir das 2 da tarde. Muita coisa bacana para curtir no fim de semana, né? E ainda não acabou. Depois do intervalo tem as estreias nos cinemas. Eu volto já! De volta com a Agenda Cultural e as novidades do cinema nesse fim de semana. Até onde você iria pelo seu verdadeiro amor? Essa é a questão que acompanha o protagonista de The Shift, o deslocamento. O filme acompanha a trajetória de Kevin, que transita por múltiplas dimensões, depois que um misterioso homem aparece propondo desafios perigosos para que ele possa reencontrar a sua esposa. O filme reserva muita ação e perigos emocionantes para os fãs do gênero. E eu vou encontrar o caminho para voltar para ela. Um dos carros-chefes do cinema de Hollywood em 2024 chega aos cinemas dominando boa parte das salas de exibição no Brasil. Furiosa, uma saga Mad Max, é o quinto filme da série futurista distópica, idealizada por George Miller e Byron Kennedy em 1979. O mundo apocalíptico da franquia se baseia no futuro desolador, no qual guerras atômicas destruíram boa parte da fauna e da sociedade aqui na Terra. Tudo por conta de disputas por petróleo e água. Nesse mundo caótico, o espectador acompanha os acontecimentos que definiram a história de Furiosa, uma personagem extremamente popular, que vai enfrentar os mais excêntricos e brutais opositores em sua jornada para encontrar um lugar melhor para viver. Será que é capaz de tornar isso épico? Mad Max fez a sua estreia e foi ovacionado pelo público na edição deste ano do Festival de Cannes, uma das mostras de filmes mais prestigiadas e tradicionais do mundo. Filmes como Anatomia de uma Queda, Parasita e Pulp Fiction são apenas alguns exemplos de produções que ganharam a Palma de Ouro, o prêmio da competição principal, que sempre tem um júri qualificado e composto por grandes nomes do cinema. Neste ano, o Brasil participa do festival com várias produções. Na competição da Semana da Crítica, será exibido Baby, de Marcelo Caetano. Também serão exibidos no festival o curta-metragem Amarela, de André Saito, a animação A Menina e o Pote, de Valentina Homem, e A Queda do Céu, de Eric Rocha e Gabriela Carneiro. Um filme sobre o presidente Lula também será exibido, dirigido não por um brasileiro, mas pelo cineasta norte-americano Oliver Stone. Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, volta ao festival, onde esteve em competição no ano de 1980. Agora com uma versão restaurada, será exibida em sessão especial. Da competição principal, participa o novo filme do diretor Karim Ainous. Motel Destino estreia no festival e ainda não tem data para chegar aos cinemas brasileiros. Será que este ano o Brasil leva a Palma de Ouro? Por aqui a gente fica na torcida. Acesse o nosso site e confira tim-tim por tim-tim de todos os eventos que você viu aqui no programa. E se inscreva no nosso canal no YouTube, assim você fica sempre atualizado com todas as nossas novidades. Um excelente fim de semana para você. Até o próximo programa.